E aí, galera! Hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora, continuando com a nossa série maravilhosa de Sapiens. E se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, divulgar para os seus amigos também. Sou demais mesmo aqui no canal. E bem, estamos aqui dentro da nossa cabaninha, que provavelmente vai virar coisa do passado. Isso porque hoje a gente vai começar a construção de um centro comunitário. Muitas pessoas nos comentários falaram várias coisas, deram dicas aí sobre as construções, que é o seguinte, tá? Uma delas é, pô, é melhor você mudar a sua aldeia para perto da plantação do que fazer esse caminho doido, né? A questão não é só essa, galera. A questão é que, tipo assim, eu também preciso de ter espaço para plantar árvore. Eu preciso de estar perto das árvores frutíferas aqui, que eu acho que durante um bom tempo, se não até o final, vai ser uma das maiores e sólidas fontes de comida. E aí, eu indo para lá, eu fico ainda mais distante delas. Então, aqui tá meio que no meio termo, né? Meio que no meio de vários recursos que eu preciso. Tem pedra pra caramba, que em volta lá já não tem tanto. Aqui também tem um monte de coisa em volta de girassol ainda, linho e tal lá, também já não tem tanto. Aqui tá no meio de um campado, onde tem um monte de alpaca direto e reto aqui. Lá costuma ter também, mas não deixa de ter aqui. Enfim, tudo que tem lá, também tem aqui. Só não tem o terreno fértil. Na verdade, lá não tem coisas que tem aqui, na real, né? Tipo as manceiras lá embaixo e tudo mais, tá? E a estrada, parece que ela vai demorar a ser construída, mas a gente viu que não é bem assim. Ela é construída bem rápido, tá? É só você ter as pedras mesmo ali, que é o mais complicadinho. Mas ela é, de fato, construída bem rápido. E, de qualquer forma, é uma obra de uma vez só, né? Fez ela, acabou. E agora a gente vai começar a construção do centro comunitário. E não só isso, outra dica que vocês me deram é o seguinte. Pô, Kratos, ao invés de você fazer um centro comunitário, né, mano, e tal, por que você não constrói várias cabaninhas muito mais rápidas, além de passar a sensação de aldeia, né? E é real. E é por isso que, apesar de eu fazer esse centro comunitário, que de fato vai ser uma casa, que lá dentro vai ficar os negócios de produção. Não necessariamente não lá dentro, mas lá dentro vai ficar, sim, alguns estoques, principalmente de comida, tá? Que o teto, ter um teto em cima da comida, preserva ela durante mais tempo. Isso é um ponto muito importante, por isso que a gente precisa de um lugar fechado com teto e tudo mais, principalmente, tá? Mas o resto, tá, das famílias e tal, a gente vai colocar justamente em tendas, tá? Então a gente vai continuar utilizando tendas pra moradia, por enquanto, tá? É uma forma muito simples, muito rápida, aí a gente coloca ali cada tenda umas três camas e tal, e acabou. Aí dá pra espalhar várias tendinhas com uma construção principal, que vai ser o centro comunitário ali onde vai ficar o depósito e tal, onde a pessoa pode ir pra se esquentar, proteger melhor da chuva. Não, que ela não consiga na cabaninha dela, mas se quiser ir pra lá, pode. E eu acho que vai ficar bem bacana, sim, tá? Então vamos lá. Depois que a gente construiu várias ferramentas, a gente coletou várias pedras, fizemos muitas colheitas, até mesmo de madeira, né? Na verdade, madeira, a gente ainda tem troncos cortados aqui e tal, mas daria pra melhorar, pra ser sincero, né? Mas a gente vai fazer aqui, então, provavelmente de forma bem simples e rápida, nem deve demorar muito não a nossa casa, tá? E esse centro comunitário aí que eu tô falando pra vocês, ela vai ficar aqui, tá? Exatamente onde tá essa tendinha aqui, vai de vala. Só que antes dela ir de vala, eu vou fazer justamente essas outras tendas que eu falei pra vocês, porque a gente tem que distribuir a galera, né? Aqui em volta e tudo mais. Então o que a gente vai fazer? A gente vai construir aqui algumas tendinhas soltas do lado de cá, algumas tendinhas soltas do lado de cá. Vamos colocar uma fogueira aqui, vamos colocar uma fogueira aqui, tá? Duas fogueirinhas, uma de cada lado, porque essas tendas já vão suportar um plástico gigantesca, que é bem provável que a gente vai precisar de mais gente. E não só isso, a gente tá tendo bastante bebê nascendo aqui na tribo, e a população naturalmente já tá crescendo bastante, né? Então é bom eu já me importar com isso. Sendo assim, então vamos pegar o nosso telhadinho aqui, né? A cabaninha, né? Que a gente vai colocar, a gente vai colocar uma aqui, a gente vai colocar outra aqui, e outra aqui, perfeito, ó. Três cabaninhas de um lado, do outro exatamente a mesma coisa. Uma do lado de cá, uma do lado de cá, e uma do lado de cá. Assim a gente não perde aquele ar de aldeia, né? A gente tá com aquele arzão bem de aldeia mesmo. E não só isso, a gente precisa, né, das fogueiras. A fogueira, galera, eu não sei até onde o calor dela chega, tá? Mas essa fogueira que eu vou colocar aqui, e essa que eu vou colocar aqui, com certeza vai conseguir aí dar calor pra todas essas duas, além de aumentar a possibilidade também da gente fazer comida. Isso porque a gente só tem uma fogueira pra aquecer, fazer comida, tudo. Agora a gente vai ter duas e uma terceira aqui também, né? Acaba que essa aqui também vai ser uma terceira caminha aí, né? Uma terceira fogueira, na verdade. E falando de cama, né? Agora a gente vai começar a trazer essas camas pra cá, tá? No caso, eles estão falando ali que a gente tá precisando de galho, tá? Pra fazer essas tendinhas. Galho é até relativamente fácil de arrumar. Pena que aqui não tem uma floresta muito densa pra gente conseguir. Muito galho, pelo menos, né? Mas a gente pode simplesmente selecionar aqui essas que a gente tem aqui em volta. E depois também que as minhas árvores ali começarem a dar frutos, né? Que a gente começar a conseguir colher algumas coisas dela, De elas crescerem. Aí eu imagino que vai ficar muito mais fácil a gente conseguir galho, madeira e tudo mais, né? Porque a gente vai conseguir sementes dela mesma. E essas sementes aí, a gente vai poder replantar mais. E enfim, né? Vira um efeito cascata. Mas tem muita árvore aqui, né? Pelo menos mais do que eu esperava, pra ser bem sincero, tá? Aí ó. Isso aí tudo de galho que eu já mandei pegar já é o suficiente pra gente, tá? E, bem, no caso das caminhas, eu acho que a gente até consegue colocar... Inclusive, a gente tem cama de lã. Um lugar quentinho pra dormir. Que, pra ser sincero, acho que deve ser a melhor forma de a gente conseguir fazer uma cama. A gente tem 17 lãs. Vale a pena dizer que a lã não é só utilizada pra construir, mas também como roupa, né? Ou seja, tem que sobrar lã no estoque pra galera botar no corpo e, enfim, né? Ficar quentinho durante o inverno pra andar de um lado pro outro. Mas, definitivamente, ter uma caminha de lã vai ajudar demais. Com esse tanto de lã que eu tenho aqui, já dá pra fazer 5, né? Porque, bem, já é uma parada que vai me ajudar bastante, né? Vou colocar as caminhas aqui. Eu devo colocar 3 em cada tenda. O que, no total, vai dar aí pra 9, né? 9 integrantes. Ou mais, né? Na verdade, eu vou precisar de mais cama em cada tenda. Tá, vou colocar 4. Porque aí vai dar 16. Não, 16 não, né? Tá certo? 12, 12. Não, na verdade, se eu colocar 3 em cada, vai dar 18. Já é o suficiente. É verdade, eu tava pensando só nesses 3. Mas, 3 do lado de cada, tá. De boa. Vou colocar 3 em cada, não tá bom. Pronto. Coloquei do lado de cá, palha, tá? As caminhas de palha pra fazer. Porque eu não tenho lã pra tudo e eu preciso disso rápido, né? E do lado de cá, eu coloquei as de lã. Na verdade, eu tenho 9 camas de lã pra fazer. E isso vai me exigir 27 lãs, tá? Ou seja, a gente não tem lãs suficientes pra isso. Olha o tanto de osso, mano. Meu Deus, mano. O que eu posso fazer com esses ossos, será, hein? Hum... A gente tá no máximo. Legal. Tá. A gente até vai conseguir investigar o osso mesmo, tá? E eu vou tentar aqui dar uma certa prioridade aqui pra gente fazer isso aqui mais rápido, ok? Então, enfim, vamos esperar aí construir isso tudo, né? Eles vão ter que limpar o terreno, como sempre. Vão ter que fazer todo o esquema. É bom limpar também, porque a gente vai conseguir um bocado mais de feno. Repõe os estocos. Interessante. E no caso da nossa agricultura aqui, cara, pelo incrível que pareça, as coisas estão indo muito bem, né? A gente tá até conseguindo aqui plantar bem. Os girassóis já estão até dando já semente, já, né? Já tá conseguindo dar pra colher. Beterraba também já tá dando pra colher. E isso aí vai me dar mais semente, que vai dar pra plantar mais coisa. E assim, as coisas vão andando, né? Isso sem contar toda a maçã, que provavelmente nessa season de novo, né? Nessa temporada. Deve, lá pro outono, que nem foi da última vez, dar frutos também, tá? Mas eu já vou pegar mais linho aqui, mano. Linho da natureza mesmo, tá? Porque tá dando sopa e eu vou pegar. Enfim, vou esperar aqui então um bocado, tá? E pra gente esperar, vamos fazer uma timelapse pra gente acompanhar como vai ser a mudança dessa aldeia de acordo que eles forem construindo e fazendo tudo, tá? Vai demorar um pouquinho aí, mas vai ser recompensado. Vamos ver como é que vai ser. Bora lá. E, senhores, caso vocês moram aí debaixo de uma pedra e não estão sabendo, fazemos lives todos os dias a partir das 19 horas na Twitch, exatamente. Link do canal aí na descrição. E também, caso vocês também não saibam, aí tá complicado, hein? A gente também tem dois outros canais, que é o Kratos Fora de Contexto. A gente posta várias maracutaias que acontecem nessas lives. E também o canal Lives do Kratos, caso você queira ver tudo que a gente já fez, todos os joguinhos, séries e sagas que a gente já fez por lá, tá bom? Tudo salvo, tudo aí na descrição. Dê uma olhada. É nóis. Dê uma olhada. Dê uma olhada. Dê uma olhada. Dê uma olhada. E, galera, seguinte. Olha a evolução que a gente teve na aldeia em um dia pro outro aqui, né? Agora que a galera tem ferramenta, o caminho ali acelerou o processo de trabalho, a gente conseguiu juntar um monte de galho. Isso porque, vocês já podem observar, a gente já tá entrando no outono, tá? A gente tá numa parte muito norte do planeta, então aqui é basicamente muito inverno mesmo, tá? Eu acho que vai ter mais neve do que sol. Mas, de qualquer forma, as tendas já ficaram prontas, vocês podem ver que eles estão terminando na última. Algumas camas aqui já ficaram prontas. Do lado de cá, todas já estão prontas, já bonitinhas. As fogueiras também, o que tá sendo muito legal porque agora a galera consegue trabalhar em qualquer lugar da aldeia de noite, tá? Com essas três fogueiras ligadas o tempo inteiro. E não só isso, calor não vai ser problema aqui na região da aldeia com esse tanto de fogueira também, tá? Depois eu vou plantar mais algumas arvorezinhas e tal, deixar um negócio mais bonitinho aqui. Mas, realmente, ficou bem bacana, tá? Com isso, então, o que tá faltando agora? Eu acabei identificando alguns problemas, alguns gargalos que a gente tinha aqui. Primeiro que, bem, opa, artesanato com ossos. Sua tribo descobriu que podem ser moldados usando faca para criar lâminas afiadas e até mesmo fazer um som musical. Ó, tem flauta de osso, ponta de lança de osso e faca de osso. O que é muito bom, porque até então eu tava tendo que usar pedra para fazer faca. Tá? De pedra e tal. Inclusive, na verdade, eu até preciso ainda de fazer, tá? Eu coloquei aqui um monte, como vocês podem observar. Tem algumas facas aqui, né? Eu tinha colocado para fazer 10. A maioria já sumiu, provavelmente a galera já pegou aí para fazer algumas coisas. Algumas árvores aqui já estão plantadas, mas falta muita coisa ainda para plantar, né, galera? Vamos falar a real. Mas, de qualquer forma, com osso agora, a gente já vai conseguir fazer muita coisa. Isso porque eu tenho muito osso e a tendência vai ser ter mais. Isso porque a gente tá com um monte de alpaca aqui. E eu preciso de, inclusive, dar um jeito nessas alpacas. Porque eu tô precisando de rapidamente conseguir lança, já que vai começar o inverno, né? A gente já tá entrando no outono, mano. A gente deve estar no finalzinho do verão, para falar a verdade. E aí o tempo já começa a dar aquela caída, né? Bem, a gente pode então aqui colocar, tá? Primeiro que a gente precisa colocar pessoas com... Mano, eu tô lotado. Não tem mais gente para fazer nada aqui. Cara, o açougue também, a gente tá tendo seríssimos problemas. Porque a galera não tá fazendo o bagulho do açougue. Mas tudo bem, tá? Vou fazer o seguinte. Vou tirar algumas pessoas aqui da construção básica, ok? Principalmente pessoas que não têm lá, enfim, alguma condição aqui. Vou tirar essa, essa e essa, para falar a verdade, três. Vou deixar apenas quatro pessoas por conta disso. Vou deixar apenas quatro pessoas por conta de investigação também. E diplomacia dá até para deixar menos pessoas ainda, tá? Vou deixar umas duas que tá ótimo, ok? Sendo que essa daqui, a Kikati, é a mais top das paradas aí de diplomacia e tudo mais. E não apareceu ninguém, tá? Não vi nenhuma tribo aparecendo, nem nada do tipo. O que é meio triste, né? Porque eu estou, de fato, aí na expectativa. Vou colocar mais uma pessoa no açougue que eu tô precisando, né? Vou colocar aqui pelo menos umas duas pessoas aqui para fazer marcenaria. Na verdade, eu poderia colocar umas três marchas de boa. E artesanato com osso, eu vou colocar três, porque provavelmente eu vou fazer muito, tá? Principalmente lance e tal, essas coisas, ok? Então, com isso, então, a gente conseguiu redistribuir as funções de novo. Vamos já vir aqui em criar e vamos fazer faca de osso. Vou fazer pelo menos umas dez, tá? Porque eu tenho muito osso mesmo, tá? Tenho dezessete, na verdade. Então, eu vou fazer dez osso e com os outros, na verdade, cinco ossos que sobraram, a gente faz cinco pontas de lança, tá? Para a gente fazer mais lança depois. Aí dá para fazer as lanças de negócio, né? A lança de osso mesmo. Inclusive, tem a flauta de osso também, que é uma boa... Na verdade, eu vou fazer flauta de osso. Acho que é mais interessante para a gente do que fazer a ponta de osso. É muito fácil de fazer. É só preciso dar uma faca de pedra e osso, né? Você faz ela bem rápido ali. Inclusive, temos uma criança aqui que está fazendo inchadas. Na verdade, machadinhas de pedra, né? Mas tudo bem. Bom que as crianças aqui não partem o tempo, não, né? Elas estão ajudando na mão de obra aqui. Mas, enfim... Inclusive, tem um caminho de terra aqui que não deveria estar aqui. Vamos tirar ele. A gente conseguiu já tirar boa parte das ordens, tá? A gente já conseguiu pegar muito galho, o que é ótimo. A gente está com muito galho mesmo, tá? E, bem, eu vou precisar especialmente de mais galho do que o comum. Isso porque agora a gente tem três fogueiras, tá? E não só isso. Eu vou precisar também de derrubar algumas árvores, tá? Para pegar os negocinhos, né? Para a gente conseguir pegar tronco. Porque o tronco, sim, vai me garantir para a gente conseguir sustentar aquelas fogueiras ali. Sem precisar de ficar gastando um trilhão de galhos. Porque o galho eu também preciso de usar ele para fazer ferramenta e outras coisas, né? E não só isso. Eu também vou pegar aqui e já vou começar a tirar mais semente dos pinheiros e das coisas que tem aqui em volta, tá? Porque eu preciso dar um jeito de construir rápido isso daqui, né? Principalmente álamo. Cadê os álamos? Tem bétulas? Tem bastante bétula, na real, né? Acho que eu vou começar a plantar umas bétulas aqui também. Deixa eu ver se a gente tem alguma coisa para plantar aqui em relação a isso. Acho que eu tenho. Quer ver? Vamos dar uma olhada no meu monte de semente. A gente tem um monte de semente aqui. Olha a quantidade. Ele junta tudo ali no montinho e vai crescendo, né? Vamos ver, ó. A gente tem 72 sementes de linho. Muita semente de linho mesmo, né? 12 sementes de girassol e provavelmente mais algum bocado aí, né? Só. É, na verdade, só. Não tem semente de árvore, não. Não, a gente vai pegar então, tá? A gente vai pegar bastante semente de árvore aqui. A gente vai pegar dessas bétulas. Cadê os álamos, mano? Álamo, na verdade, é esse tipo de planta aqui, né? É isso mesmo. Que eu já estou pegando aqui já algumas, né? O foda é que falta muito pinheiro, tá? Pinheiro aqui não é tão comum, não. Pelo incrível que pareça, tá? Pinheiro aqui não é tão comum, não. É bem difícil de achar. Dá pra ver, né? Tem um pinheiro ou outro aqui, sim, bem distante. Foda, né? Mas fazer o quê? De qualquer forma, tá? Com isso tudo feito, então, eu já posso construir já, se eu quiser, né? Posso começar a fazer aqui o nosso centro comunitário. Mas eu não vou fazer, não, tá? Primeiro eu vou botar as coisas em ordem. Até porque já vai começar o inverno. Eu não tenho lã ainda, muita lã disponível, nem nada do tipo. Tô precisando de dar um jeito de acabar aqui com essas carcaças e processar elas. E, mano, eu tenho quatro pessoas pra isso e ninguém até agora fez. Provavelmente é porque tem muita coisa pra fazer. Principalmente essas paradas de ficar carregando muita coisa de longe. Já tá acabando já, tá? Mas dá pra ver o tanto de galho que a galera pegou. De longe pra caramba, pra trazer pra cá, né? Até pra sustentar aí as fogueiras. Cara, isso aqui... Nossa, eu preciso dessa floresta, cara. Porque com essa floresta aqui eu vou encurtar muito o tempo pra buscar lenha e essas coisas, tá? Mas, de qualquer forma, esse tanto de galho que eu tenho aqui também já vai durar um bocado, né? Enfim, como tudo aqui, a parte estética já ficou pronta e tudo mais... Agora que eu ainda vou fazer uma coisa aqui, tá? Vou pegar aqui as bétulas. Vou pegar exatamente essa bétula aqui, tá? Na verdade, a gente plantou foi bétula aqui mesmo, né? Foi isso mesmo. Foi uma bétula. E a gente vai plantar mais algumas aqui, ok? Eu quero ver se eu consigo fazer um negócio bem legal aqui, tá? Colocando bastante árvore e tal aqui na nossa aldeia. Pra ficar um negocinho menos só terra, né? Porque a gente já tem que limpar, né? Pra conseguir construir, fazer as coisas e tudo mais. Se a gente não tiver nem que seja uma arvorezinha aqui pra dar um verde, o negócio vai ficar meio estranho, né? Perfeito. Aí, ó. Com essas bétulas aí... Isso aqui não é bétula que a gente vai utilizar pra arrancar semente. Mas nada proíbe de eu usar elas pra... Aliás, não vou usar pra arrancar tronco. Mas nada proíbe de a gente utilizar elas pra arrancar semente e galho, tá? Essas árvores que a gente tá plantando de negruração vai acabar servindo pra um propósito também, né? Pra conseguir galho e semente. Mas tudo bem. É... Aí, ó. Inclusive, eles já estão começando o processo ali já, né? De plantar ação. Perfeito. Vou esperar aqui, tá? Vou continuar arrancando algumas camas daqui do nosso antigo abrigo, né? Que a ideia, na verdade, vai ser ele sumido aqui. A gente vai remover ele depois. Mas, por enquanto, como eu ainda não fiz todas as camas aqui em volta, a gente não tem lá sobrando nem nada do tipo, eu vou dar uma esperadinha primeiro, né? Bem, galera, conseguimos aqui, tá? Pegar todas as alpacas que estavam aqui, transformamos em lã, conseguimos fazer todas as camas ali. Uma já tá terminando agora. E ainda sobrou duas lãzinhas. Já coloquei pra caçar mais quatro alpacas ali na frente, ali no horizonte. Não sei se vocês estão vendo. O cara tá até indo lá agora. Não deveria, né? Porque tá de noite. Mas tudo bem. Eles sabem o que eles estão fazendo, eu acho. E com essas quatro aí, a gente já deve conseguir lança o suficiente pra não deixar todo mundo aquecido durante o inverno, tá? Que, inclusive, eu acho que vai começar a nevar amanhã aqui no jogo. Pra vocês verem. Mal saímos da tempestade de neve. E já tá começando de novo. É a vida, né, galera? No Hemisfério Norte. Morar aqui, num fim do mundo, basicamente no Ártico, não é fácil, né? Agora, cadê o resto do planeta? Ah, tá, carregou. Tá, agora carregou. Perfeito. Vamos esperar, então. E vamos ver como é que as coisas vão prosseguir aqui agora. Mas, pelo menos, uma coisa que eu te falo. Carne não falta. Osso também não. Ih, senhores! A caçada foi maravilhosa e a produtividade tá impressionante, tá, galera? Só pra vocês terem noção, eu tô tendo que fazer muita faquinha de pedra, né? Porque a gente tá usando aqui no açougue. E também a gente usa essa faca de pedra pra fazer flauta de osso, essas coisas, né? Enfim, fazer qualquer coisa aqui, a gente precisa de faca. Então, a gente tá precisando de muita faca. Inclusive, a própria faca de osso pra fazer ela, eu preciso de faca. E ela quebra muito fácil. Então, basicamente, eu tô tendo que colocar, né? Pra gente fazer pedra pequena, pra fazer faca de pedra, que a gente usa pra fazer a faca de osso e assim vai, né? E a gente tá fazendo, ó. Já tá sobrando uma faca aqui, finalmente, né? Mas, cara, eles são muito espertos, tá? E a do jogo, ela trabalha muito bem. Ela não é que nem muitos jogos, você sabe? Porque eu jogo aí, costumam te dar raiva, não. O cara começa, você faz um pedido de 20 pedras pequenas. Assim que ele termina primeiro, o cara que tá perto, já viu que tá dando sopa ali, uma pedra. Já pega aqui no negócio mesmo. Nem precisa esperar que ele ia chegar no depósito. Já começa a fazer a pedra aqui do lado. E assim que o cara termina a pedra aqui, se tem alguém aqui fazendo um serviço aqui de açougue, tipo essa menininha aqui que tá começando a prender o serviço de açougue, ela já pega a faca aqui e vai, e isso torna a coisa muito fluida. As coisas estão acontecendo muito rápido. Não só isso, mas eles já estão plantando bastante coisa aqui, tá? As sementes que eu mandei colher ali, eles já estão plantando aqui já na nossa área de plantio. Pra vocês verem, os caras são mais espertos que eu, nem tava vendo isso. Eu queria muito já começar a colher umas maçãs também, pra falar a verdade. Devo começar a colher logo mais? Não vou colher agora não, mas se bem que eu tô quase sem maçã, né? Mas eu queria ainda esperar a gente conseguir um bocado de lã, viu? Apesar de que agora a gente vai ter bastante lã, né? Não tem jeito. A gente tá com muita carne e muita lã, sério. É, tipo, muito mesmo. Muito. Enfim, eu vou colocar aqui pra gente fazer um bocadinho de carne e tudo mais. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou colocar pra gente fazer continuamente carne de alpaca cozida, talvez. Ou não. Na verdade, eu vou colocar umas 5 aqui. Colocar umas 5 aqui. E colocar umas 5 do lado de cá. Se eu cozinhar toda a carne, não vai adiantar muita coisa, porque ela vai apodrecer muito rápido. A carne in natura, pelo incrível que pareça, ela dura muito mais tempo, tá? Do que quando você coloca, cozinha ela. Aí ela apodrece muito mais rápido. Então, a gente vai fazer isso, tá? Vamos botar ali pra cozinhar, galera. Já foi cozinhar. Pra você ver, eu acabei de colocar o negócio. Eles já tão cozinhando tudo ali bonitinho. As crianças tão ajudando muito, tá? Muito mesmo. Mais do que eu esperava. Porque elas conseguem fazer serviços tipo de desossar. Serviço de cozinhar. Serviço mais leve, né? Lascar pedra e tal. Elas conseguem fazer sem muito problema. E agora eu acho que eu já vou colocar realmente pra trazer um bocado de maçã, tá? Pega bastante maçã ali. Porque a gente já faz um estoque gigante. E não só isso. Eu tô precisando de muita pedra, tá? Eu devo colocar aqui pra gente minerar essas pedras aqui também, ok? Alguém tem que fazer esse serviço aí, meu queridão. Porque coletar pedra agora já não é tão compensador mais. É melhor a gente minerar mesmo. Fica muito mais perto. A gente precisa de grandes quantidades de pedra. E ficar pegando pedrinha por pedrinha no horizonte, longe da vila, pra trazer pra cá. É que nem trazer galho. A gente demorou metade do episódio pra colher todos os galhos lá que eu botei. Foi muito galho, né? Ainda tem galho pra caramba aqui, né? Apesar de colocar, já foi utilizar tanto pra fogueira quanto pra também ferramenta, né? Mas, pelo menos, eu consigo pegar madeira durante o inverno também, tá? Galhos é um pouco mais complicado, né? Porque tem que ir longe e tal. Mas tronco, dá pra me tirar essas árvores todas aqui que estão no caminho ali, sem muitos problemas. Bem rápido, né? Pedra mais rápida ainda, então, né? Com a mineração ali. Enfim, com isso, galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui, tá? Próximo episódio, com certeza, é inverno. Me impressionou que ainda não chegou o inverno. Mas, se a gente olhar no mapa, ele já não tá muito longe, não, tá? É, na verdade, ainda não tá chegando nas ilhas aqui, não, né? Ainda tá lá em cima. Mas é bem provável que a nevezinha aqui já tá começando a descer, tá? Dá pra ver que tem alguns pontos mais frios aqui, não muito pro norte. E isso aí vai chegar aqui em dois segundos. Amanhã ou depois da manhã aqui no show, tá? Só que a gente tá preparado, pelo menos. E hoje foi o episódio que mais mudou a aldeia, né? Agora tá pensando em uma aldeia de verdade. Mas, enfim. Se você tá no favor, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, de gostar de saber se não me esquecer demais. No próximo episódio, a gente, se tudo der certo, começa a construção do centro comunitário, tá bom? A gente vai colocar os depósitos, principalmente de comida. A gente vai colocar muita coisa lá. E não só isso. A gente também já tem que começar a fazer todas as camas de lã. Eu acho que essa vai ser a evolução natural das coisas, tá? Pra gente conseguir manter todo mundo quescido. Pra isso, eu vou precisar de matar ainda mais alpaca. Felizmente, aqui tem bastante alpaca. Então, pelo menos por enquanto, não deve faltar. E depois eu queria muito ver se também a gente consegue pescar, cara. Eu tava muito nessa ideia. Eu tava olhando aqui, né? O rio e tal, o lago. E, cara, eu não sei. Eu não sei se tem como pescar. Né? Então, seria legal, né? Ó, Junesa está grávida. De novo. De novo. É o segundo filho que ela vai ter. Mas não tem problema, não. A gente tá precisando de mão de obra. E os meninos estão sendo mais importantes pra gente do que hoje na Cundes. Mas é isso. Tamo junto. Até a próxima. E fui. E aí E aí E aí